o leiro aqui, roceiro do pé de meio roceiro encovado, solta, busca pé e o amigo Luciano, viu, meu amigo Luciano Gandó e açaílândia Maranhão, presinha para ele é doido, a coleira aí é dura moleque é o futebol que acabei da minha agora, olha amigo dos pássaros, a senha é criar e preservar, viu galera então, eu não sei mais você eu tô falando é vitor e fr cultivar